Na maioria das cidades brasileiras, os prefeitos enfrentam as dificuldades típicas de um recém-chegado. Mas em algumas, como Neves Paulista, o problema tem sido bem maior. O prefeito é interino, tem que se acostumar com o novo cargo rapidamente e tentar deixar tudo da melhor maneira possível para quem assumir em definitivo a prefeitura. A emoção está à flor da pele. Já cansado das lutas políticas, Leonildo Moretti diz que não pensava sequer em se candidatar para vereador nesta última eleição. Mudou de ideia no último minuto e acabou eleito também presidente da Câmara. Cargo que o trouxe à cadeira de prefeito de Neves Paulista. A gente não sabe se vai ficar aqui uma semana, duas semanas, três meses. Se tem nove eleições, se o segundo mais votado assume. Se o prefeito, que foi o mais votado, possa assumir, eu não sei porque está na justiça. Eu não posso te dar uma informação definitiva. Leonildo assumiu porque Ilso Parochi, candidato mais votado nas últimas eleições, foi condenado pela justiça. A pena oito anos de inelegibilidade. Isso porque ele teria cometido diversas irregularidades enquanto prefeito em 2011 e teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Enquanto isso, quem assumiu o cargo encontrou uma situação complicada na prefeitura. Maquinário sucateado, ônibus, ambulância, tratores, todos quebrados. Motoristas e funcionários do setor não têm o que fazer. Está difícil para nós, mas a gente vai pegar com calma, vai resolver, vai para os lugares. Para tentar equilibrar as contas do município, o prefeito interino diz que vai baixar os salários dos comissionados. Só aí ele acredita que vai ter uma economia de cerca de 40 mil reais ao mês. Quem vai decidir os rumos da política a partir de agora é o Tribunal Superior Eleitoral, por conta de um recurso, caso foi parar no TSE e deve ter fim, logo que encerrar o recesso forense a partir do dia 20 de janeiro. Uma das possibilidades é de que o segundo candidato mais votado assuma o cargo de prefeito. Newton Stuck afirma que está preparado para a tarefa. A gente quer trabalhar, me sinto preparado para trabalhar e aguardamos a decisão do juiz. O que o TSE decidir, nós vamos acatar. Na pequena cidade de pouco mais de 8.700 habitantes, cada um tem suas preferências em relação aos candidatos, mas todos parecem descontentes com a atual situação de indefinição no município. Eu acho muito ruim, porque vai ter outra eleição, daqui a pouco não vai ter mais. O município já que não tem grandes trabalhos, o comércio está parado, então vai ser muito difícil para o município. O prefeito eleito Wilson Paró, que do PSDB, entrou com recurso e aguarda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Ele não foi localizado para falar sobre o assunto.